Ô, você já provocou teu irmão mais novo? Porque se você for filho único e você nunca provocou um irmão, você já deve ter provocado alguém na escola. Ou alguém na escola já deve ter te provocado. Isso daí não importa, a ordem do limão não altera a limonada. Então, meu amigo, nós estamos aqui hoje pra ver os MCs que foram provocar o seu oponente, mas não deu muito certo. Quem com ferro fere, com rima será ferido. Você não pode sair provocando os outros assim não, rapaz. Vamos logo pegar a nossa lista dos salves aqui. E isso sim é o que realmente faz o canal crescer. Hoje e agora, perto do milhão ou a qualquer instante. O primeiro salve que eu vou mandar aqui é pro Lucas Sante. Santinho, obrigado! Tô mandando um salve e espero que um dia você revide. Logo depois aqui do Lucas, um salve pro Pedro Benevides. E aqui a gente manda rima, manda salve e afins. Depois, pra finalizar, o salve com muito carinho aqui é da Valéria Martins. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado. Fazendo tudo que eu sei que eu posso. Em nome do pai, do filho e daquele, nem em cima, que dos olhos é o pai nosso. Por isso agora aqui eu te mato. Sou moleque que veio do vento. Eu não sou representante da aldeia. O que eu reprisa é Ribeirão Preto, caralho. Por isso que eu tô representando. Você é elite, é emoji. Ai, somos minha família. Eu era familiar pra chegar aqui. Você tem família, meu mano. Agora aqui se situa. Você é um amigo muito próximo que eu considero. É como se fosse barriga de rua. Igual a de VH que cê vai. Por isso agora deixa eu te explicar. Já que gosta tanto que nacional é melhor cê ganhar, senão vou te comprar. Se não vai me comprar. Primeiro ele falou que na cara eu vou enxergar. Agora tá falando que não ganha eu vou comprar. Ao invés de me apoiar, cê tá preferindo corar. Jamais. Você que tá falando isso pra ganhar um ano na rosa. Pois sabe que não tem mais argumento. Não tem verde, não tem prosa. Por isso agora aqui eu te bato. Deixa uma coisa aqui eu te explicar. Muito fácil ganhar e tá doendo sem guri. Deixa o menino brincar. Mas você que não quis ir, eu posso fazer o quê? Se você estivesse lá, também bate em você. Mesmo não posso provar, agora eu tô no trajinho. Eu vou ir pro nacional porque eu fico que não desistir. Pode ser. Mas agora eu não tô supando. Eu desisti meu parceiro. Só que sempre vai ter outro ano. Quando eu for vai ser bem ganhado. Porque eu vou fazer isso pelos meus. Ao invés de olhar pro próximo rigo. Não é do meu tempo, é do tempo de Deus. Eu não olhei com o mesmo rigo. Falei que ia fazer por você, por mim, pelos amigos. Mas nós já te conhecem. Você sempre dá falha. Cê pede a amizade pra ganhar a batalha. Não, não. Agora eu te mato, meu mano. E te enterro no barra da cova. Eu não perco a sua amizade. Respeito ganhou amizades novas. Então vai, afasta meu braço. Cê me entendeu? Agora se sente. Só pra deixar cravado no seu peito. Eu sei que dói. Respeito é que é prova da frente. Eu falei que você parecia o puro osso de repente. Mas é mentira. Você é o puro osso. O puro osso sou eu. Que a morte tá na sua frente. Quem sabe, meu mano, que não fica no caminho. Você falou da rima. Mano, ela vim. Que ela rima mais que tudo. Tá rimando fraquinho. Tô rimando fraquinho. Mas, mano, tá bom assim. Eu faço isso do início ao fim. Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia. Mas eu não pensava que era tanto assim. Mesmo assim não tem o medo. Sim, claro, tá ligado, cuzão. Já ponto rima. Não te aponta o dedo. É, pode crer, meu mano. Deixa só eu te dizer. Você põe até a portada do PAMI. Vai ter um PAMI e três dedos pra você. Aê, meu mano, na moral. Esse é o que é o proceder. Tão vendo você apoiar. Corre não, corre não. Tão falando pra você. O meu parceiro tá equivocado. Acho que você já ouviu errado. Eles pararam, pararam, cuzão. Esse verso do Johnny é decorado. Eu tava te comendo do outro lado. Nunca corri, mano. Eu tô na sua frente. Você é a morte. Eu sou a vida. Minha rima agora acaba com o presente. Nada pra limpar. Comida pra fazer. E uma porrada. De som pra escrever. Rect pra gravar. Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo decorando pra você. Acabei contigo na minha escota 3 a 0. Todos meus amigos vão passar nessa batalha. Todo mundo odeia o que sistema de parceiragem. Só pra você entender por isso que agora eu falo. Antigamente você sabe que era o sulzão. E hoje em dia você vai valer todas as peras. E eu que vou ter que voltar com a traca do busão. Todos os MC vão passar nessa batalha. Não vão passar batido nem rimando na batida. Todos vocês três vão passar pela batalha. Vão passar pela plateia em direção à saída. Fechou? 3, 2, 1. Rima pra 1. Rima pra 2. E se quiser também rima pra 3. Ou se não quiser ir lá pra saída. Se esconde embaixo a mesa do DJ. 3, 2, 1. Só uma pergunta que agora eu te faço. E você vai ter que entender se eu proceder. Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha, nunca acho que é você. Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego. Olha para a cara do Kiko, chama a dona Florinda. Porque eu tô vendo esse menino até com medo. Tá ligado? Vou te falar uma fita. Sinceramente, você vai se fuder. Seu barriga veio cobrar o aluguel. Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer. Tá ligado? Felipe Boladão. No caso, eu posso parecer o Kiko. Mas não sou o Chaves e ando o Chavão. Você acha que você anda, Chavão? Com certeza eu que te proponho. Eu nunca tive o seu barriga na minha vida. Mas hoje você vai tomar uma barrigada do Ionho. Pega a visão. Ai, cuzão. Hoje você se fudeu. Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente, acho que tu perdeu. Barrigada, tá ligado, meu truta? Mas sinceramente, você toma um pau. Esse jogo não é The King of Fight. Vem de barrigada que eu sou o Rugal. Você não é o Ionho, filho. Você é o seu barriga, não esqueça. Você não vai dar barrigada. Você vai tomar bolada na cabeça. Olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle, agora eu vou te falar. Você que vai perder. Vai caixão versus encaixão. Gangue do senhor Omar. Que porra que é essa que você tá falando? Você tá ligado que agora se espanca. Você só tá com o dente retinho. Porque é a aldeia e o Bob te banca. Você falou que eu não escuto a verdade. Você tá ligado que eu já sou o herói. Eu nasci com a verdade estampada na cara. Escutar a verdade já é pouco pra nós. Eu sou o Ali, mas isso daí é mentira. Por isso eu vou além. Nem o sistema calou a minha boca. Uma perguntinha prato. Você acha que é quem? Você tá me tirando falando prato. Esse daqui que é o caminho. Falou do Mikezinho que era filho. Agora esse daqui não vem. Eu não vou me batir. Pra você poder falar de dente. Primeiro da sua boca você tira meu ovo. Já que agora você tá com o seu dente retinho. Eu vou te dar um soco em conta de novo. Agora rapaz. Cala a boca. Tá ligado. Que agora nós já é como sua. Você falou que eu sou mimado. Eu não sou porque eu sou filho da rua. Você tá ligado que eu já faço frio. Com certeza você já beija a lona. Na aldeia eu sou o Nvipi. Pelo visto você é a nova chorona. Olha o brabo. Camisa brabo tem nome. Quando desse jeito eu acho que o brabo tem fome. Ae. Agora olha o seu dele. Seu parceiro é madrão porque você roubou a comida dele. Cala a boca. Eu meti seu problema. De uma cota eu tô no corre-roê nas algemas. O brabo tem fome e ele tá nesse dilema. Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena. É sete anos de azar. Mas sei que nada é à toa. Acredito muito em Deus. O mundo gira. O tempo voa. Sete anos de azar, ô meu truta. Sinceramente sua rima é boba. Eu aguento as sete vaca magra. Que depois eu sei que vem as vaca gorda. Uou, uou, uou. É que o tempo voa. Esse cara fala pra caralho que uma rima é boa. Mas eu caso sem enterro. É, você tá pronto para a vaca gorga. Mas primeiro se contenta em ser um bezerro. Isso é que é verdade, fi. É, eu entendi por isso que é o Patek. Ele não tá de Falex. É, o tempo voa. Hoje eu vou roubar o seu Rolex. Não sou bezerro, eu sou bezerra. Hoje você sai embaixo do pé. Te apresento, bezerra da Silva. Malandro é malandro. Mané é mané. Você não é que faz. O seu tempo já passou. Você tá ficando velho demais. Você também é louco. Você já não é o mesmo de 2018. Você já não é o mesmo de 2018. Eu vou fazer com a minha vida até o fim. Você tá ligado? Não é o confeiro do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio. Pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O trânsito é a roca. Mas não abisome o conteúdo. Não abisome o conteúdo. Até porque não vai lhe de nada. Meu nome é você que esconde. Não só de 2018. Eu tô no regional. Você tá aonde? Não é o mesmo de 2018. Não é o mesmo de 2018. Não é o mesmo de 2018. Você tá ligado? Olha só, fica aonde. Você tá trinando na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel. Você tá ligado? Lembra o que eu sou mais cruel. Eu derrubo igual sorriso de Babel. Se foda, se você queria uma vergonha. Sua pessoa é alcoóel. Demorou. Eu já derrubou. Tá bom pra você? Eu vou morrer. Acredo o cardíaco. Isso incomoda. Não emociona. Eu queria educar aquele salão que é uma foda. Mas assim, Babel é louco no fim. Tá ligado? É pra de seu ignorante. Não bate de frente ali. Obrigado pelo elogio. Eu te considero meu camarada. Se você me acha o MC mais foda, Cauã. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu não sou o instrumental. Olha meu carteiro aqui. Eu sou leão. Eu sou da Zona Leste. Sou demais. Sou quintal. Por isso mesmo, eu fico aqui fazendo a rima. Nunca que eu vou querer rimar igual o Basque. Porque o WM quer rimar igual o Vivi. E o Basque quer rimar igual o Kraut. É! Eu vou te envolver no representante do Orestes. Muito da hora o seu trigo. Se você joga, quem tá virar meu carpeio? Você gaguejou? Como foi meu mano? Você não entendeu que agora eu tô sozinho? Fala bem pro MC mal já com essa. Foi o último velho aqui. Deixou entrar aqui no meu caminho. Ele é faladão, só faladão os outros, ele queria rimar igual o grau de você e o seu sonho é rimar igual o salvador E você até falou de major RD, o único major que você conhece na sessão, só se for o major do seu pai que é capitão lá da corporação O capitão lá da corporação, o último que fez foi esses papos, você sabe que morreu e foi outro cuzão A senina quer rimar igual a Ravena, olha que pneu, vou explicar que a mágica senina quer rimar igual a Ravena E a própria Ravena quer parar de rimar Ela nunca para de rimar, olha porque a ideia aqui é muito louca Só que as minhas vezes te motiva de ir batalhar pelas merda que fica saindo da sua boca Por isso mesmo que eu vou rimar, não tem passagem aqui nesse instrumental É tem que golpar com ele e hoje você perde, fale, olha e por um grau De vontade, mano, que eu falei que você é um gênio, não arruma nada Realmente, é um gênio forte com uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois Eu desci pro play e espanquei um playboy Meu mano sabe que eu sou chutebalde, esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando Meu mano sabe que eu faço frio, favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado A favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela não é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim A favela é o legado, tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado, esse é seu fim E os trufas e mil trecas na maior disposição Porque a treta na vida é certo sem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Ai que o rap que vai passar É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não tô na mão por ti e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Desculpeza, eu já vi uma bala 2015 e moj da tresta Agora só meu parceiro consigo fazer do meu Stein Free O Cauã, o Arreto, o Guri, mas o Tivi Tu vai cá, mas não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Que eu tô persistindo Lala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por enquanto Cantei oito anos de hip-hop Eu adoro de hip-hop No hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E seu traga que cruz, moleque Tava certinho assistindo Você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão No vagão do terrorfighter Vamos fazer live Que legal, meu parceiro tem ideia A grava da delta aqui tem live Cante campeão da aldeia Fica ligado, meu marido, eu tô elaborando O tempo passou, não tem a grana com o rap Isso tá avançando Campeão da aldeia, tá hora já acendeira E Magot pagou um campeão da linha vermelha 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... 3, 2, 1, e... 5, do vagão grande Você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro corto round E hoje no 1º round vai pro quinto dos inferno Eu tô no lugar do que sei survivors Você tá ligado e que meu filho sai durch Que é a massa Tá soldata Uma rima lampa No quinto dos inferno Eu me sinto em casa Você vai ver no momento Eu sigo no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você E que o inferno é do cante Hoje o inferno é do Johnny E eu não sou 안에 Você fica pegado Fala aqui meu mano Eu passo sofrido e saio muito fraco Todo mundo manda rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou cegua na passada Realmente Pra você ver como bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que me entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem vontade eu decolo Quando meu inferno é do catch ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Para as igrejas Eu não falo na moral Você pra mim é o vacilão A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Tá tudo chegando O jeito que passa do atual campeão Eu não vou deixar só eu te falar Porque meu mano Não se fudeu Não tem nada Eu não tenho cinco versos Pelo visto que não sabe contar Pelo visto que é quase no caldeado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma planta ou pode quê? Meu mano que tá coletando a prova de bala É Apolo Hoje você vai pra bala É Apolo Hoje você vai pra bala Carreira solo Nesse mate Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charlie do Bronco Essa bota do clube Hoje eu te mato Sem parar no canjão Para o lado é no canal Não, não, não Fala no capão Retorno Fuma no ombro Cria Tô no rolê Você não tá animado Né correria E testigo o seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluqueiro Hoje você vai dentro da mochilinha A batalha de rima é um bagulho que você tá sujeito a bater e tá sujeito a apanhar Mas as vezes quando você apanha tanto a cara fica de semplante de sem graça Como é que eu posso dizer E as vezes você fica sem reação entendeu É isso que a gente separou hoje pra vocês O MC toma um fatality muito na lata, na fuça e não tem nem reação pra isso Bagulho doido né meu mano Muito obrigado pela presença de vocês Eu acho que vocês já desceram aquele like aqui pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo E a gente bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos Graças a vocês Se você quiser também receber um salve Deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode deixar um salve pra vocês aqui Quebrada você gostou do vídeo de hoje? Espero que sim Então muito obrigado aí Tamo junto Mas nós vamos direto aqui pra nossa lista dos salves Porque isso é muito importante pra gente Porque é o seguinte mano A gente é mesmo rapper entendeu A gente faz rima E as vezes a pessoa julga a gente só por causa das nossas vestes Mas como isso tem que acabar A gente vai mandar um salve aqui primeiro pro Lucas Prestes Vamos que vamos E espero que conteúdo pra nós nunca falte Depois dele o salve é pra Nath Obrigado aí Fique com a gente aqui no canal Sempre com aquele sentimento caloroso E não deixe que congele Até porque depois da Nath O salve vai direto pra Priscila Kelly Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada